Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Karina, trabalho para o Instituto Anjos Solidários no 6 Ciranda Cirandinha com o Bersário 2. Como todos vocês estão? Eu espero que estejam muitíssimo bem. Estou com muitas saudades de vocês e sei que vocês também devem estar com muitas saudades de todos nós. Se Deus quiser, logo nós vamos estar juntos, tá bom, pessoal? Logo a gente volta à nossa rotina, às nossas brincadeiras, a tudo aquilo no qual nós temos muitas saudades. Hoje eu trouxe para vocês músicas, músicas que nos trazem reflexões sobre o nosso planeta. Alguém aí sabe o que é o planeta? O planeta Terra, aonde nós moramos, pessoal? Vocês sabem? Nós devemos ter uma consciência ambiental desde muito pequenininhos para que possamos crescer cuidando do nosso planeta, que é o nosso lar. Vocês sabiam que tudo que é feito, os recursos são tirados da natureza? Sim, então precisamos cuidar, precisamos reutilizar, precisamos reciclar, cuidar na hora de escovar os dentes. Não deixar a torneira aberta, fecha a torneira. Depois que escova todinho os dentes, aí a gente abre para enxaguar a boca, nossos banhos. Temos que tomar banhos que sejam por tempo suficiente para limpar o nosso corpo, nossa cabeça e não ficarmos desperdiçando água. Precisamos cuidar da nossa natureza e do nosso planeta, que é um bem tão precioso que todos nós temos, não é? Então, combinado? Vocês vão cuidar do nosso planeta? Vamos! Então, vamos! Agora, a gente vai cantar as músicas. São músicas bem bonitas que a gente vai cantar junto com esta turminha. Também vamos cantar com a coruja e o sapo. Vamos lá? Vamos começar? É um, é dois, é três e já. Vamos lá? Porque já vai começar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lenços, coração. Temos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor Temos de sol Com os amigos brilha mais cada cor Bate o planeta e nosso coração Temos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor Temos de sol Com os amigos brilha mais cada cor Bate o planeta e nosso coração Vamos a próxima agora Reciflar Reutilizar 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 E repetir Tudo Reciclar Reutilizar 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 Reduzir E repetir tudo Reciclar Reutilizar Reduzir E repetir tudo Reciclar Reutilizar Feito um prãozinho na areia Com uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Feito um prãozinho de areia Com uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho é nosso lar O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar Vocês viram que músicas lindas Que nos trazem consciência Não é mesmo? O planeta é o nosso lar Devemos cuidar Devemos cuidar dele Devemos reciclar Reutilizar E reduzir Para poder ajudar O nosso planeta Vocês gostaram das músicas? Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado A Pro amou essas músicas E tem uma que é bem facinho Reciclar Reutilizar Reutilizar Reduzir E repetir E repetir tudo Vocês gostaram? Eu espero que sim Essas então foram as músicas de hoje Crianças, um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima